Meu nome é William Bertaioli, eu sou o gerente de recrutamento do Sue College no Canadá. O Sue College está localizado na província de Ontário, que é a maior província do Canadá, mais especificamente na cidade de Sousa Marie, que fica a cerca de uma hora de voo de Toronto. Ela fica bem na divisa com os Estados Unidos, tem cerca de 80 mil habitantes, mas não é uma cidade pequena, como muitas pessoas pensam. Junto com ela, ela traz grandes benefícios. Uma qualidade de vida excelente, um custo de vida menor comparado a outras cidades de Ontário e uma boa empregabilidade. Quando a gente fala sobre o Sue College, acaba definindo em três pilares. O próprio college, a cidade de Sousa Marie e um programa adicional de imigração, que é o Rural and Northern Unpilot Program, que o governo canadense acabou contemplando a cidade de Sousa Marie. Todos os nossos professores no college são de mercado de trabalho. E é claro, as principais escolas do Sue College de Ensino, que a gente sempre tem um destaque maior. Não só porque a qualidade do material, a qualidade do ensino é fantástica, mas o mercado de trabalho é muito interessante também. Os estudos na área da saúde, desde a área de enfermagem, a área de engenharia elétrica, civil. Nós temos cursos como o Early Childhood Education, para você se tornar ali um educador infantil. programas de tecnologia, desde Computer Programming, Graphic Design. É extremamente importante ele ter profissionais apoiando ele em todos os processos, desde uma aplicação para o college, processos de visto, processos futuros de imigração. O trabalho que a One Education tem feito, personalizado ao estudante, do primeiro atendimento até o momento que você faz o pré-embarque ali, passando informações gerais do Canadá, até como buscar informações de trabalho. Eu vou destacar alguns principais programas que têm sido cada vez mais atrativos para os estudantes brasileiros. São eles, a área de engenharia, nós temos tanto diplomas, né, dois anos, que acabam atendendo muito bem aquele estudante que acabou de se formar do High School e quer ir para uma cidade como o Sul-San-Marie, como também aqueles que já se formaram numa graduação e quer focar numa pós-graduação. A área de engenharia, tanto elétrica quanto civil, robótica, mecatrônica, e a demanda de mercado de trabalho, que eles chamam como trades lá, que é o hands-on, o Sul College tem excelentes programas. Área de enfermagem, programas na área de tecnologia também. O Sul College oferece tanto diplomas como até desenvolvimento de aplicativos, programas de business em geral, pós-graduação, que é de negócios internacionais. E por fim, pela localização onde está a cidade de Sul-San-Marie, a cidade foi muito beneficiada com questões naturais. Parques, reservas, inclusive o próprio governo canadense tem filiais ali do Ministério de Ontário, de meio ambiente, na cidade de Sul-San-Marie. Grandes programas dentro do Sul College, desde técnico florestal, programas de gerenciamento de meio ambiente. É importante entender que o Sul College é um college público, o que dá esse benefício para o estudante de estender a estadia dele lá no Canadá através do PGWP. Ele tem um centro de carreiras externo também, que chama Employment Solutions. A própria cidade de Sul-San-Marie tem o centro de carreiras dela, chamada Sul Career Century. Acaba ajudando o spouse ali do estudante. Com quem que eles têm essa parceria, né, com as principais empresas da região de Sul-San-Marie? Então a maior empresa de aço do Canadá chama Ogoma Steel. Ela está lá em Sul-San-Marie. Uma das maiores empresas de painéis solares chama Reliene. Ela está em Sul-San-Marie. Outras empresas de tubulação, jogos lotéricos, lá em Ontário, chama OLG, Ontario Laureate Games. E a sede fica em Sul-San-Marie e aí acaba atendendo muito profissionais de tecnologia. Vai com certeza ser um caminho muito interessante para descobrir exatamente quais são esses benefícios exclusivos para os estudantes brasileiros. E a One Education com certeza vai ajudar qualquer estudante brasileiro nesse processo, principalmente para o Sul College.